Hoje eu vou te mostrar como usar isso aqui para conectar isso aqui no seu smartphone ou tablet Android. Fala Techers! Hoje eu quero conversar com vocês sobre adaptadores OTG para smartphones e tablets Android. Com esses pequenos dispositivos adaptadores, você pode usar um pendrive no seu celular. Aí você pode gravar os seus vídeos, pode gravar as suas músicas ou qualquer outro arquivo e ver direto no seu smartphone. O legal também é que este outro modelo aqui de adaptador tem HDMI e com isso, caso o seu celular ou tablet seja compatível, é possível jogar a imagem para um monitor ou para uma TV. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês neste vídeo. E eu quero mostrar para vocês dois modelos de adaptadores. Este aqui que é maior, que tem o HDMI como eu falei, e este pequenininho aqui que é só do USB-C para USB. E ele funciona que é uma beleza e você vai ver isso agora. Como eu falei na introdução, eu tenho dois adaptadores aqui. Um que é maior, porque ele tem, além do USB, ele tem também um HDMI. Então, se o seu celular ou seu tablet tiver saída ativa para HDMI, você pode usar ele também. Além dele ter esse extensor aqui, que é bem legal. O outro já é bem mais simples, porque ele é justamente apenas um adaptador USB-C para USB. Assim, você pode conectar um pendrive ou qualquer outra coisa no seu dispositivo Android. Seja um tablet, seja um smartphone ou até mesmo uma Android TV. Mas aí também, geralmente, as Android TVs já têm entrada USB. Então, por isso que é legal mesmo usar isso aqui no smartphone ou no tablet. E eu vou mostrar como é fácil. Então, eu vou tirar isso aqui da embalagem, que é super pequenininho. Olha só, dá para você levar ele no bolso. De um lado, é a conexão que vai no seu celular, no seu smartphone, que é USB-C. E do outro, é um USB normal de um pendrive. E nós vamos pegar e fazer o quê? Vamos conectar este outro aqui, que é o pendrive normal de 32 GB. Mas eu já testei um de 64 GB e funcionou também. Então, eu acredito que até mesmo os maiores, de 128 GB ou de 256 GB, também vai funcionar. E vocês vão ver que a conexão é tranquila. Então, está aqui o meu smartphone. Eu vou conectar aqui o adaptador, na portinha USB-C dele. Está aqui. Agora, eu vou pegar o pendrive e vou conectar aqui. Conectei, o próprio celular, o próprio smartphone, já vai reconhecer que está com um dispositivo de armazenamento externo. Aí, você pode ir aqui no menu e você tem como explorar o que tem nele. No meu pendrive, só tem um vídeo meu aqui, só para vocês verem. Olha lá, está lá o vídeo rodando, bonitinho. E direto do pendrive. E para você ter certeza que está vindo do pendrive, olha só. Ele está ativo aqui, está vendo? Ele mostra o pendrive sendo acessado. Então, com este adaptador, você pode ler qualquer tipo de pendrive no seu smartphone. E ele é bem legal. Este adaptador pequenininho aqui custa menos de R$40. Você vai encontrar ele entre R$40 e R$45. Está nessa faixa. Eu vou deixar o link aí embaixo também, caso você queira comprar. Na Amazon tem. E lembrando, a terça-feira, dia 13, quarta, dia 14, tem o Prime Day lá na Amazon. E aí, você talvez encontre este dispositivo até mais barato. Mas o preço normal dele é até R$45. É menos de R$50, você encontra ele. O outro funciona do mesmo modo. Então, você pode conectar ele no seu smartphone. Conectou aqui. Está aqui. O smartphone já reconheceu. O Android já reconheceu que tem um dispositivo externo. E com ele conectado aqui, é só pegar o pendrive e espetar ele na porta USB normal que ele tem aqui. Espetou, ele já vai começar a reconhecer também. A luzinha do pendrive fica acesa, mostrando que está sendo acessado. E a partir deste momento, lá no seu smartphone, lá no seu Android, é só você abrir o arquivo. Ele já tem um explorador aqui. Mais uma vez, olha lá. O arquivo com o vídeo. Aí você pode assistir também. O legal deste outro adaptador, que é um pouco maior, é que além do USB, ele tem também a porta HDMI. Se o seu celular ou o seu smartphone ou tablet for compatível com a saída HDMI, você pode espelhar direto a tela no seu monitor ou na sua TV. O meu celular faz isso. Ele é um LG G8X. Então, ele tem essa capacidade. Então, se eu colocar ele aqui e espetar um HDMI, ou espetar o cabo HDMI aqui, ele vai mostrar na tela o meu sistema operacional. Então, tem que ver se o seu dispositivo aí, se o seu smartphone ou tablet tem esta funcionalidade. O LG G8X tem. Os Galaxy S9 e S10 também tem. Agora, vai de marca para marca. Xiaomi, eu não sei qual deles que tem, mas provavelmente também tenha. Esse adaptador aqui é bem legal, porque ele funciona no PC também. Caso você tenha uma porta USB tipo C aí no seu notebook ou no seu desktop, você pode usar esse adaptador. E aí você vai ter um HDMI a mais. No Windows, isso aqui funciona, tá? Esse HDMI funciona legal. No Android, você só precisa saber se o seu aparelho, se o seu smartphone é ou não compatível. E ele custa também a partir de R$56. Eu vi que tem alguns que estão por R$56, outros que estão por R$80, mas você encontra ele também abaixo de R$80. Mas é de R$55, R$56 a R$80 esse adaptador que tem três portas. Ele é legal, só que para você carregar ele é meio trambolhão, né? O legal mesmo, o bacana é esse aqui, que você coloca no bolso ou deixa aqui espetado no seu smartphone, né? Pode deixar direto, não vai atrapalhar. Inclusive você pode usar isso aqui para outras coisas, você pode espetar uma HD externa, você pode espetar algum outro equipamento USB, inclusive um mouse. Isso aqui funciona com mouse também. Não sei se você vai querer usar um mouse aí no seu smartphone Android, mas se você vir aqui e espetar o seu mouse nesse adaptador, automaticamente, olha lá, aparece um cursor lá no Android, né? Deixa eu só mostrar mais próximo para vocês. Olha lá, tem um cursor e eu mexo o mouse e está aqui, ó. Ele muda a tela, ele faz tudo. Então, sei lá, de repente você quer usar mouse aí, mouse e teclado no seu celular ou no seu tablet Android, Android, você também pode usar este adaptador muito legal. E eu testei em outros equipamentos mais antigos e funcionou também. Mas é legal você, antes de comprar, ver se é compatível mesmo com o seu Android. Se for um Android da LG, da Xiaomi, Samsung, estes mais conhecidos, eu tenho quase certeza que vai funcionar. Agora, se for um equipamento com outra marca, é legal que você primeiro faça uma pesquisa antes de comprar, beleza? Porque é baratinho, mas mesmo assim é interessante que você tenha certeza que funciona. Eu vou deixar o link para você encontrar este adaptador USB-C para USB e HDMI aí embaixo na descrição também. E se você entrar na Amazon nos dias 13 e 14 de outubro, vai ter o Prime Day. E aí você pode até encontrar estes pequenos dispositivos adaptadores bem mais barato. Muito bom, hein, Taker? Com este adaptador aqui, você, além do USB para colocar o seu pendrive aí no seu Android, você também tem o HDMI, que dependendo do seu smartphone ou tablet, é compatível. Então, você consegue espelhar a tela direto no monitor ou na sua TV. E se você quiser uma coisa mais simples, tem esse pequeno adaptador aqui. Ele é bem pequenininho mesmo. O legal é que dá para você levar no bolso, para qualquer lugar. E aí, mesma coisa, você espeta o seu pendrive aqui e pode ver os vídeos, as músicas que estão nele, direto no seu Android, seja ele um tablet ou um smartphone. E isso que é legal, ó. É que o meu pendrive é bem grandão, mas tem alguns pendrives que são pequenininhos, igual o adaptador. Aí você também leva ele no bolso, para de repente salvar as imagens direto no pendrive. Ele está tirando foto, vídeo, já salva direto lá, para não ficar consumindo espaço interno do seu próprio dispositivo. E por algum motivo muito doido, você pode usar estes adaptadores, para conectar o mouse no seu dispositivo Android. Aí, tem várias funcionalidades. De repente, você quer jogar um Free Fire no mouse ali com o teclado. Quer jogar um Fortnite no mouse e teclado usando o seu smartphone. Olha aí, é só ter um adaptador desse com duas portas e aí você coloca o seu mouse e o seu teclado. Ou este outro aqui, que te dá essa possibilidade. Porque olha só, você tiver estes dois, né? Não faz muito sentido, mas se você tiver estes dois, o grande e o pequeno, você usa o pequenininho aqui e pronto. Você tem duas portas USB normal, mais uma HDMI no meio, né? Essa HDMI aqui no meio. E aí você pode ter um mouse e um teclado. Mas se você quer só o pendrive mesmo, aí você pode comprar só esse pequenininho. Bem legal, bem divertido. São produtos baratos que você encontra na Amazon, por preços bem interessantes. E como eu falei, tem o Prime Day, dia 13 e 14 de outubro. Aí você, se você for um usuário Prime lá da Amazon, você pode encontrar isso aqui bem baratinho. Fica de olho lá e fica de olho nos links que eu vou deixar aí embaixo. Se você, amigo tecker, amiga tecker, gostou deste vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. E claro, se ainda não é assinante do TechZoom, assina o canal agora mesmo e clica no sininho. Porque é só assim que eu posso continuar com o trabalho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Agora passa a carro. Não foi moto. Um micro adepat... Um dois, um dois, um dois... Igual eu mostrei no vídeo. Vectores... Aí, aquele negócio.